É hora de novela mexicana aqui no nosso canal do YouTube, mas acalme-se, a gente não vai exibir a Usurpadora ou a Maria do Bairro, a gente vai exibir a novela Gustavo Lima e Andressa Suíta. Você pode até achar que não existe uma informação nova sobre essa história, mas hoje você aí do outro lado vai descobrir que as pessoas ricas têm os pactos mais bizarros da história. É o caso de Gustavo Lima e Andressa Suíta no vídeo bombástico do nosso canal do TV Foco aqui no YouTube. Desde já, o seu like é muito bem-vindo, ele é importante, é o joinha que está embaixo desse vídeo. Clique agora porque o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana e vai mostrar para o maior número de pessoas. Vamos lá, clique agora. Também deixe o seu comentário porque se você acha que a história dessa separação de Gustavo Lima e Andressa Suíta terminou, você está enganado. Novas informações trazidas pelo jornalista Léo Dias do site Metrópolis apontam uma reviravolta. Segundo o jornalista, o celular de Gustavo Lima e também de Andressa Suíta foram confiscados. Como assim, Aaron? Eu te explico. O jornalista explica que existia um contrato entre os dois pombinhos, né? O Gustavo Lima que pediu o final do casamento e Andressa Suíta, a modelo que tem dois filhos com ele. Nesse contrato existia um pacto pré-nupcial que dizia que aquele que tivesse uma traição, aquele que provocasse uma traição no casamento, teria que pagar uma multa. A multa não teve os valores revelados. Mas também, gente, com a queda desse pacto pré-nupcial, Andressa Suíta, que abriu mão dos bens no momento do casamento, poderá ter acesso a mais de 140 milhões dos bens que dizem que Gustavo Lima acumulou ao longo dos últimos anos. Segundo o jornalista Léo Dias, os advogados de Andressa Suíta e Gustavo Lima confiscaram o celular de ambos e vão fazer uma análise profunda, tanto nas redes sociais como em fotos, para entender e verificar se existe alguma possibilidade ou prova de traição no meio dessa separação que parou o Brasil nos últimos tempos. Essa seria uma forma dos advogados baterem o martelo e decretarem, se houve ou não, quebra do pacto pré-nupcial assinado no momento do casamento, onde Andressa Suíta abriu mão de todos os milhões de Gustavo Lima, dizendo que tomou essa atitude para não ser interesseira. E aí, o que você acha sobre essa história? Comenta desde já no nosso vídeo, vai deixando o seu comentário, nós vamos ler o seu comentário. Deixa o seu like também neste vídeo, porque a gente quer saber, existe essa história mesmo? Ou isso aí é um pouco distorcido aí? Olha, o Léo Dias, pessoal, que é o jornalista, desde o momento dessa separação, ele tem trazido as informações em primeira mão sobre esse fim de casamento. Muita gente, até hoje, não conseguiu entender por que Gustavo Lima pediu o fim de um casamento de 5 anos, no qual ele tem dois filhos e no qual ele se mostrava muito apaixonado, sendo que não houve nenhuma briga, como ele garante. Do lado de Andressa Suíta, ela tentou tocar a vida. Tá ganhando os milhões dela, pintou o cabelo de preto lá, ganhou quase 600 pila, falou que tá feliz, claro, não vai falar mal da marca na qual ela pintou o cabelo, mas é fato que a Andressa Suíta também estaria tentando provar na justiça que houve traição por parte do ex-marido e que, por sinal, ela tem direito ao dinheiro dele. Agora, é isso aí pra justiça bater o martelo e definir, mas é coisa de gente rica, né, gente? Quanto que pobre vai ter um pacto pré-nupcial pra confiscar o celular um do outro pra verificar se tiveram traições aí, né? Ó, o nosso vídeo tá se encerrando, antes disso, deixa o seu like aqui embaixo, é muito fácil, clique agora, Agora, você também deve deixar o seu comentário sobre o que você acha de Gustavo e Andressa e sobre essa história do advogado aí de confiscar o celular. Também inscreva-se no nosso canal, não tá inscrito? Tá perdendo tempo, hein? Clica no botão de inscreva-se agora, vai lá, não me enrola não, clica no botão de inscreva-se e depois no sininho pra receber todas as notificações. Acesse o nosso site, otvfoco.com.br, é o endereço onde tem mais informações dessa novela, audiências, novelas e os babados dos famosos. Um beijo e até a próxima, tchau!